Ficou 17, tirando a conta... Filma aí, Gil. Tá vendo só porque você pode filmar? Meu Deus, deu certo. Aqui ó, a banda, a universidade, brigando com o cara de 3 reais. Isso é certo? Me diga. A banda, suponhentemos, de repente, o mundo teve que acabar. O que cirerica de nós? Nada, Gil. Que pena. Daniel, cadê seu dinheiro? Que dinheiro? Deixa eu fazer que eu boto outro dinheiro. Tem 3 formas de conta. Todas dando a mesma coisa. A minha curva não é errada. A minha curva não é errada. Pior que a minha curva não é errada. Supondo que... Supondo que nós está de casa só com 11 reais. É porque ele meteu o 20 no meio da história. Mas sem ter 20. Mas aqueles 11 reais foi meu e de Daniel. Não foi dele. Ah! Eu pensei que tirou os 11 do bolso de Daniel. Por isso que estou cobrando a Daniel. Daniel, me dê seu dinheiro aí. Não, nós já pagamos. 11 reais foi meu e de Daniel. Eu supus que o Leo tinha 20 mais 11 no bolso dele. Não. Você tinha que supor que ele só devolvendo a renda com 11 reais. Sim. A composição foi essa. Sim, de 20. Sim, de 20. A composição foi essa. E 11, só 11. Sim. Eu não vou supondo que eles... Supondo isso agora. Que eles estão só com 11 reais. Como é que você definir? Deve 3 reais. Acabou, acabou. Agora entendi, Leo. São 23, vamos fazer o balanço. Os dois dos 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 da mesa eram o de Daniel. É. Eu pensei que era de seu bolso. E você tinha saído com 11 e com 20. Agora temos quantos? Eu saí com 31. Isso. Isso. Isso é. Isso é. Ai, rádio. Você está filmando um ponto, não é? Eu aqui fazendo conta. Tem as contas pertíssimas. E a conta pertinente. E a conta pertinente. E a conta pertinente. E a conta pertinente. E a gente pertinente. Que o Leonardo estava pertinente. Pertinente. Não, tem ninguém. Tem ninguém. Aí. Dê sete e vinte e dois. Mas vai voltar. Dezessete e vinte e dois, calma. Tem. Dê sete e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Muita. Você tem que me botar. É dezessete e vinte e vinte e vinte. É dezessete e vinte. É dezessete. Cima, é dezessete. Mas nós suponhetemos que ele é camando. Suponhetemos que de repente o mundo se deve acabar assim. O que seria a dica de nós? Navegaçada. Nós só não deu. Cabe aí que quando estava. Que foi. A gente voltemos a estacar a plena. A mesma coisa do início. Quer dizer, não faltam 50. A gente ficou lesada de 100 dólares. Ficou lesada de 100 dólares. Se eu tivesse 1 dólar. Agora tá tomando fé. Deu sem mão aqui, o trofé é todo meu. O chefe foi lá apagando. Eu maquiei a capa do cedinho aqui, ó. Não, ele foi trocar o dinheiro. Onde sobrar, eu vou comprar de forma. 40. Bom registro, bom registro. O registro tá aqui também que eu vou mostrar no blog, Silvia. Que ele tem outro desenho parecido com ele. Não era mesmo, né? E ultimamente você tem feito outro. E você fez um desses parecido com esse. Depois, esse é o terceiro. E aqui, esse olho aqui significa o que? O terceiro olho, o olho da percepção. Conte aí, vai a história. Esse olho é aquele olho que você percebe que a pessoa tá mentindo. É falsa, é mentirosa. Sem precisar. É. Aqui é o pé de molho de santão. De dólar. É verdade. De dólar, cara. Eu estou. Adão Santos.